Silvio Maxi Lembrei de você, no brilho do seu olhar A saudade veio machucar E olhando pro céu, pedi pra você voltar É um sentimento Que não tem jeito Já tentei me enganar Fiz de tudo pra esquecer Na verdade é que eu só sei amar você Dói demais te amar assim Ver o mundo e não poder te dar Porque tem que ser assim Ver o sonho se perder no ar Dói demais te amar assim Ver o mundo e não poder te dar Porque tem que ser assim Ver o sonho se perder no ar Uma linda estrela eu vi brilhar Lembrei de você, no brilho do seu olhar A saudade veio machucar E olhando pro céu, pedi pra você voltar Só queria te dizer Eu te amo Só queria te dizer Eu te amo Dói demais te amar assim Ver o mundo e não poder te dar Dói demais te amar assim Porque tem que ser assim Ver o sonho se perder no ar Dói demais te amar assim Ver o mundo e não poder te dar Porque tem que ser assim Porque tem que ser assim Ver o sonho se perder no ar Porque tem que ser assim E essa música eu dedico a toda a galera de Maracassumé Que curta e siga o Max Um abraço todo especial O rosto triste por detrás da maquiagem Onde ela tenta esconder imensa dor Veste do longo, transparente e sensual Sobra a luz negra de um salão múltiplo É fim de noite e a boate está vazia E a cidade já começa a despertar Todos os boêmios já se foram embora E aquela dama se prepara pra deitar Senta na cama em frente a tinteadeira Vendo o espelho seu rosto abatido Nesse momento com os olhos nas usadas Vê seu futuro totalmente destruído O sono chega e ela envolve de massinho Quando ela sonha ser rainha de um lar Porque no mundo onde ninguém quer ter feito Ela também tem direito de sonhar Senta na cama em frente a tinteadeira Vendo o espelho seu rosto abatido Vendo o espelho seu rosto abatido Nesse momento com os olhos nas usadas Vendo o espelho seu rosto abatido Vendo o espelho seu rosto abatido Quando eu te vi pela primeira vez Fiquei apaixonado Fiquei apaixonado Tão alucinado Vendo o espelho seu rosto abatido 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 Você e eu Eu e você Vendo o espelho seu rosto abatido Quando eu te vi pela primeira vez Fiquei apaixonado Fiquei apaixonado Tão alucinado Tão alucinado Pelo seu amor Pelo seu amor Você me olhou Se aproximou E ficou do meu lado Fiquei apaixonado Juntos abraçados Ela me beijou Ela me beijou Daquele lindo momento Nunca mais eu vou esquecer Ficou do meu pensamento O meu mundo era eu e você Você e eu Eu e você Eu e você Você e eu Você e eu Eu e você Eu e você Você e eu E esta música eu dedico a alguém muito especial Que está curtindo o Silvio Max nesse momento Choro A sua ausência Quando vejo você indo embora, saindo de mim Choro Como criança Que perdeu um brinquedo que gosta ao seu amiguinho Como posso esquecer de você Se eu te amo Como posso esquecer de você Se eu te amo Vai minha verdade Diz a ela que sou um menino com pouca idade Vai minha saudade Sentimento traz ela de volta no primeiro vento Choro Como criança Como posso esquecer de você Se eu te amo Como posso esquecer de você Se eu te amo Vai minha verdade Diz a ela que sou um menino com pouca idade Vai minha saudade Vai minha saudade Sentimento traz ela de volta no primeiro vento 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 Sentimento traz ela de volta, no primeiro vento E essa música é oferecida a todos os caminhoneiros Que tenha solidão como a sua companheira Ando só, vivo só Feito um louco, aventurei o avagar Eu não sei onde foi Quando foi que eu parei num lugar Só sei dizer Que eu parei De viajar Eu me cansei Meu coração Se apaixonou Sem que eu partisse Novamente Não me deixou Aqui termina a viagem Pra desilusão Pro desamor e tristeza E pra solidão Vou ficar por aqui Vocês podem seguir Sem mim Achei meu rumo Meu mundo Meu canto Certo Meu verso Pureza Pura Doçura Felicidade Verdade Coisas que são do amor Aventureiro Aventureiro do amor Adeus Achei meu rumo Meu mundo Meu canto Certo Meu verso Pureza Pura Doçura Felicidade Verdade Coisas que são do amor Aventureiro do amor Adeus Aqui termina a viagem Pra desilusão Pro desamor e tristeza E pra solidão Vou ficar por aqui Vocês podem seguir Sem mim Achei meu rumo Meu mundo Meu canto Certo Meu verso Pureza Pura Doçura Felicidade Verdade Coisas que são do amor Aventureiro do amor Adeus Achei meu rumo Meu mundo Meu canto Certo Meu verso Pureza Pura Doçura Felicidade Verdade Coisas que são do amor Aventureiro do amor Adeus Aventureiro do amor Aventureiro do amor Não chores, não penses, eu estou aqui E daqui não saio sem você Hoje eu sei do que ontem passei Longe sem te ver Só agora eu fui compreender Que sem você sou planta sem raiz Veja que a saudade superou toda a maldade Vem comigo ser feliz E pra começar Eu já terminei De pensar nos dias de tristeza e agonia Dessa vida que passei Hoje eu sei do que ontem passei Longe sem te ver Só agora eu fui compreender Que sem você sou planta sem raiz Veja que a saudade superou toda a maldade Vem comigo ser feliz E pra começar Eu já terminei De pensar nos dias de tristeza e agonia Dessa vida que passei Dessa vida que passei Que sem você sou planta sem raiz Veja que a saudade superou toda a maldade Vem comigo ser feliz Vem comigo ser feliz E pra começar Eu já terminei De pensar nos dias de tristeza e agonia Dessa vida que passei Aí vai um abraço todo especial De Silvio Maxi A toda essa galera Que está curtindo essa seresta Por todo o Brasil Me acorda, me sacode Devo estar tendo um pesadelo E é daquele dos piores Por favor me façam crer Não pode ser verdade Ela não foi embora Espero tudo desta vida Mas não estou preparado Pra viver sem ela É tudo tão fatal Tão mal Tão desigual Muito embora sendo um sonho Essas coisas me lembraram Dos momentos que te amei Outros ventos espalharam Os caminhos que não sei O que guardei Acumulei O tanto que te dei E quando transportando a ansiedade Mergulhando na saudade Fiz de conta que te via E te abraçava e te queria E que aos poucos te perdia E não queria te perder Sonhando Sonhando vendo as coisas divididas Me agarrando a salva-vidas Fiz de contas que seguia Atravessando a calmaria Tempestade eu vencia Pra esse amor sobreviver Sua sombra passeando Pela minha escuridão E eu deitado te esperando Solução da minha solidão Querendo em vão Seu coração Que já não tenho em mão E quando as minhas mãos E meus abelos Procuravam seus cabelos Não achavam, não amavam E se afogavam em pesadeiro Te acenando, te chamando E te querendo completar Sonhando noite adentro Tão perdido Vendo tudo dividido Tudo se desmoronando Como um pássaro ferido Que podia estar voando E não consegue mais voar Me acorda, me sacode Me consola em teu calor Diz que a solidão não pode impedir Jamais o nosso amor Devia ser, de acontecer E nos fazer Viver Silvio Max, a nova sensação da Saresta Aqui vai um abraço especial Ao cantor Joval Lá de Belém do Pará Eu tentei Abri meu mundo inteiro a ela Do meu carinho fiz abrigo Pra manter ela comigo Dentro do meu coração Eu tentei Eu juro que fiz mais que pude Mas o que fiz não foi bastante Ela foi a cada instante Descobrindo outra paixão Faz ela feliz Se ela não quis ficar comigo E foi você Que ela escolheu Se ela quer um novo sonho Pra viver É um direito seu Eu só preciso admitir E compreender Que não deu certo Faz ela feliz Não a censure Se ela foi te procurar Eu a deixei partir Melhor amigo Que você sei que não há Não tente impedir Eu só te peço Que não deixe ela chorar Faz ela feliz Contaço para a show 91 961 1492 Eu tentei Abri meu mundo inteiro a ela Do meu carinho Fiz abrigo Pra manter ela comigo Dentro do meu coração Eu tentei Eu juro que fiz mais que pude Mas o que fiz não foi bastante Ela foi a cada instante Descobrindo outra paixão Faz ela feliz Se ela não quis ficar comigo E foi você Que ela escolheu Se ela quer um novo sonho Pra viver É um direito seu Eu só preciso admitir E compreender Que não deu certo Faz ela feliz Faz ela feliz Não a censure Se ela foi te procurar Eu a deixei partir Melhor amigo Que você sei que não há Não tente impedir Eu só te peço Que não deixe ela chorar Faz ela feliz Silvio Maxi A nova sensação da Celeste Contato para a show 91-961-1492 Leve esse show pra sua cidade Faça o que você quiser de mim Fale o que você quiser falar Mas não me abandones Por favor Eu preciso desse amor Eu preciso de você Você é tudo que eu tenho comigo Meu amor Meu paraíso A razão Do meu viver A gente briga se ama Se enrola na cama Loucura e desejos Me traz mais um beijo Nosso amor é chama É fogo, é paixão Ardente de amor Não dê ouvidos lá fora Esta gente só quer Destruir nossas vidas Eu sou teu amigo E o meu coração É tudo que eu tenho pra dar A você Briga comigo Briga comigo Mas não vai embora Briga comigo Amor Briga comigo Mas não vai embora Briga comigo Briga comigo Mas não vai embora Sou eu quem te imploro Amor Briga comigo Mas não vai embora Um abraço especial A minha amiga Edmilson Sexta Clado Que me acompanha nessa seresta Ao vivo pra você Pra todo o Brasil Faça o que você quiser de mim Fale o que você quiser falar Mas não me abandones Por favor Eu preciso desse amor Eu preciso de você Você é tudo que eu tenho comigo Meu amor Meu paraíso A razão Do meu viver A gente briga Se ama Se rola na cama Loucura e desejos Me traz mais um beijo Nosso amor é chama É fogo É paixão Ardente de amor Não dê ouvidos lá fora Esta gente só quer Destruir nossas vidas Eu sou teu amigo E o meu coração É tudo que eu tenho pra dar A você Briga comigo Briga comigo Mas não vai embora Briga comigo Briga comigo Amor Briga comigo Mas não vai embora Briga comigo Briga comigo Mas não vai embora Sou eu quem te implora Amor Briga comigo Mas não vai embora Briga comigo O sol já se esconde nos montes A noite não tarda a chegar E lá bem distante eu vejo O céu se encontrando com o mar E fico em silêncio esperando Ao ver meu amigo voltar Que tantas vezes eu vi cantar Tentando afastar a tristeza Tentando afastar a tristeza E se for foi pro alto mar Foi procurar um amor E eu continuo a esperar Mas não sei quem se vai voltar Pois o seu lenço encontrei Boiando nas águas do mar E lá se foi meu amigo Amigo das águas do mar Um dia fingindo alegria Sorrindo ele me perguntou Se a felicidade existe E onde se esconde o amor Que se for foi pro alto mar Foi procurar um amor E eu continuo a esperar Mas não sei quem se vai voltar Pois o seu lenço encontrei Boiando nas águas do mar Mas não sei se vai voltar Pois o seu lenço encontrei Boiando nas águas do mar Um dia fingindo alegria Sorrindo ele me perguntou Se a felicidade existe E onde se esconde o amor Que se for foi pro alto mar Não sei por que aqui voltei Meu coração ficou mais triste Eu sabia Que não ia te encontrar Vendo as flores coloridas Que enfeitavam nossos sonhos Mil razões Agora eu tenho pra chorar O nosso amor aqui nasceu O nosso amor aqui nasceu Mas com o tempo se perdeu Como a folha solta no ar Não, eu não quero recordar Não, eu não quero recordar Eu vou fugir desse lugar Que é tão triste sem você Que pede pra você voltar Eu não consigo ter você Assim distante São mil razões para chorar A todo instante Eu não consigo ter você Assim distante São mil razões para chorar A todo instante Pra enfeitar Nossa chegada Toda a natureza em festa E os pássaros Cantavam pra nós dois No mesmo banco de pedra Bem risco Bem riscado ainda resta O seu nome E o meu coração O nosso amor aqui nasceu O nosso amor aqui nasceu Mas com o tempo se perdeu Com a folha solta no ar Não, eu não quero recordar Não, eu não quero recordar Eu vou fugir desse lugar Que é tão triste sem você Que pede pra você Que pede pra você voltar Eu não consigo ter você Assim distante São mil razões para chorar A todo instante Eu não consigo ter você Assim distante São mil razões para chorar A todo instante